Ao meu lado a Maura, que é a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da cidade de Iuna. Fala para nós, qual foram as oportunidades encontradas ao realizar essa conferência? As oportunidades são grandiosas, até porque nós unimos com quatro municípios, Iuna, Ibatiba, Irupi e Muniz Freire. E foram feitas duas reuniões de organização, teve uma equipe de organização para o evento. Nós temos de proposta hoje, o dia todo de trabalho, onde vai ser discutido o tema, desmiuçados em cinco eixos. Vão ser distribuídos os grupos e feitas as discussões nos grupos e a partir desses grupos vai sair as propostas para levar para a conferência estadual. Se tratando de ser uma conferência intermunicipal, enriquece muito o trabalho, porque são vários profissionais envolvidos, secretários dos outros municípios também, contribuindo. Então fica um trabalho enriquecido. São vários profissionais na área de assistência social, psicólogo, atuantes na rede suas. E dentro das propostas realizadas aqui, o que vai trazer para os municípios para melhorar a questão da criança e do adolescente? Então, dentro dessa, o tema é todo, vai ser uma discussão muito direcionada para a criança e o adolescente. Então, assim, em se tratando de várias cabeças pensantes, hoje aqui, vai surgir as propostas, né? E dentro dessas propostas, a gente vai estar levando aos nossos prefeitos, né? E depois, o Estado, até chegar no governo federal, para que a gente possa realmente colocar em prática essas propostas. E, Mauro, qual que é a importância de trazer os próprios adolescentes e as crianças para dentro da discussão, para participar dessa discussão? Muito bem lembrada a sua colocação. Nós tivemos duas apresentações no início, né? Que foi através da CIUDES, né? Que é uma entidade onde a Secretaria de Assistência Social dá um apoio, né? E os meninos de Muniz Freire, né? Da Escola Viva. Trazer esses jovens e essas crianças para o debate, é a gente estar falando diretamente com o público que a gente quer atender. Então, assim, eles vão ser ouvidos nos grupos, com certeza eles vão ter o momento da fala deles. Hoje tivemos a representação na mesa, né? Da Cauane, que faz parte do nosso serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Onde, nesses espaços, eles se imponderam, aprendem os seus direitos e como fazer para adquiri-los, né? E também fortalecer, potencializá-los, que eles são parte dessa construção, né? Que eles têm que estar junto com o poder público, construindo esses direitos e deveres.